Suspendam por 4 anos as isenções fiscais Mostrando que ele vai resistir e não vai deixar que essa quadrilha de bandidos, essa quadrilha de ladrões Lezem um centavo no nosso direito Não podemos permitir que eles nos roubem, que eles nos saquem Uma quadrilha que deu mais de 170 bilhões de isenções fiscais E na hora... Na verdade... ... o nosso sagrado direito de sobrevivência Quero chamar os companheiros Eles não vão cometer o erro que cometeram na quarta-feira Porque eles sabem que nós Amos! Avil! Avil! Ele é professora! Ele é professora, eu te quero!